Fala pessoal aqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre o rebaixamento do Sheffield United, né? Depois de algum tempinho eu volto a postar um vídeo assim, no estilo do vídeo aqui do canal, comentando sobre um assunto. Como vocês sabem, vem sendo um pouco difícil encontrar tempo de gravar vídeo durante a semana e tal. Mas enfim, antes de começar a te atentar no assunto, o Sheffield, o Sheffield, foi o primeiro rebaixado na Primeira Liga. Que já dava pra esperar, né? Uma campanha bem decepcionante, se a gente for levar em consideração a bela história que foi na temporada passada. Foi, assim, em termos de pontuação mesmo, foi o pior time do campeonato. O estrago foi muito grande na primeira metade da temporada, então a reação seria muito complicada. E acabou não acontecendo, o Sheffield foi rebaixado depois da derrota pro Overhampton no sábado, né? É bom, antes de falar de comentar sobre o assunto, pessoal, pedi pra vocês se inscreverem nos links na descrição, né? Olhar os links na descrição, links de qualidade. O primeiro link é o link do Twitter aqui do canal, sou bastante ativo por lá. O link do Instagram, os três links seguintes da página Premier League mais outro pra conteúdo diário sobre Premier League. O link do canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisa de futebol. Melhor canal de camisa de futebol do YouTube. E agora, eu estou participando das lives, né? De final de semana, do fã da Premier League, do Igor. Então vou deixar aí também os links da página Fã da Premier League. Você deve conhecer do Twitter, do Instagram, né? E agora eu estou participando das lives. Todo final de semana, participei no sábado, participei ontem no domingo, né? Participei, a primeira foi há duas semanas atrás, pessoal, muito legal, né? Então, confere ali. Confere ali, geralmente é nove horas do final de semana, né? Do sábado, do domingo, de Premier League, tá? Enfim, muito legal as conversas que a gente tem lá, a gente brinca também, zoa. Enfim. Bom, pessoal, vamos falar aqui então sobre o Sheffield United, né? Já era meio que, assim, esperado esse rebaixamento, né? A questão da reação era muito mais algo, assim, se acontecesse, seria uma história muito legal para contar, mas não é sempre que acontece, não é sempre que ocorre. Infelizmente, com o Sheffield, isso se repetiu, né? A história não acontecer se repetiu, né? E assim, eu fiz um vídeo falando sobre o Sheffield em novembro, falando que eu não achava que o time necessariamente, em novembro, a sequência já estava bem ruim, né? Não tinha ganhado. O time só veio pontuar, se não me engano, em dezembro e ganhar um jogo em janeiro, né? Contra o Newcastle, inclusive, né? Mas, assim, eu cheguei a falar que o nível de jogo do Sheffield como um todo, eu não achava que era das coisas, assim, dos piores do campeonato, não. Muito pelo contrário, né? Tiveram umas peças ali individualmente que se entendiam bem, né? Como eu falei, o Sanderberg fez um ótimo início de temporada, o Chris Bastion também foram os nomes dessa temporada, o McGoldrick fazendo uma temporada muito, muito boa, né? Enfim, alguns nomes específicos, né? Que conseguiram, num primeiro momento, fazer com que o time tivesse, assim, algumas criadas, conseguisse criar algumas jogadas, conseguisse, de alguma forma, agredir os adversários. Mas, claro que a gente está falando de um time de menor nível, então a capacidade é menor, né? E a capacidade de reação, às vezes, é menor. Óbvio que não foi aquele time empolgante, né? O Sheffield tinha que ser um time empolgante na temporada passada. Mas a razão disso, e eu expliquei naquele vídeo, né? A minha opinião era que o time tinha sofrido muito. Primeiro com as lesões, né? O lado esquerdo do Sheffield foi praticamente todo reserva durante boa parte da primeira metade da temporada, né? O Conor até hoje não jogou, né? O Enan Stevens jogou um pouquíssimo na primeira metade. Quando voltou, não voltou nada bem, né? O Norwood, por exemplo. Então, agora, outra coisa que, na minha opinião, foi causa desse problema. O baixo rendimento de peças que tinham sido importantíssimas, né? O Norwood, né? Que era um cara... Era essencial pra fazer esse movimento da bola e voltar, né? E voltar não, né? Da bola e sair da direita e não pra esquerda, né? O Sheffield era um time que funcionava muito à base de... É como se fosse um pinball, né? A bola de um lado pro outro muito rápido, né? Com os zagueiros subindo pra mar. Os alas sendo muito importantes também na construção. E atacando a linha de fundo. Os meio-campistas chegando na área pra definir, né? E o Norwood já era, digamos assim, esse primeiro volante, né? Porque é o cara que recebe a bola dos zagueiros. Na verdade, ele era um meio-campista entre dois outros meio-campistas que jogavam mais recuado. Ele era essencial pra fazer essa bola girar e ir rápido de um lado pro outro. Até com boa qualidade. Ele fez uma primeira metade da temporada passada, 19 e 20. Muito boa, muito boa. E o nível dele, praticamente a temporada inteira, foi muito abaixo. O Lundgren também, o John Fleck, que era um essencial, era um meio-campista de muita intensidade. E, assim, com boa capacidade de chegada pra definir as jogadas também. Foram importantes em inúmeros gols. E não renderam nem próximo do que renderam na temporada passada, né? Então, assim, é... Claro, né? Primeiro, a questão das lesões. Somado ao fato de alguns jogadores estarem rendendo muito abaixo do que renderam na temporada passada, né? Acho que isso foi decisivo pro chefe de ter, de fato, essa queda de rendimento. Por mais que eu não ache que tenha sido um total desastre, não, essa primeira parte, né? Até ali em janeiro. Depois a situação foi um pouquinho diferente. Começou a entrar outros fatores. Eu até acho que algo mais pesou, né? A questão da confiança, né? Dentro da questão do desgaste pelo Chris Wilder, enfim. Mas eu acho que na parte onde o estrago foi feito, em termos de pontos, né? Os pontos que não foram conquistados. Não acho que foi um desastre, o nível de jogo que o chefe de apresentava. Mas foi muito prejudicado com o baixo rendimento de alguns jogadores. E a ausência de jogadores importantes pra justamente fazer o estilo de jogo acontecer. Se você usa bem os dois lados e você não tem um deles, a chance disso dar errado é muito grande. Agora, por exemplo, né? Se a gente pensa, assim, nas decisões que o clube tomou. Eu geralmente não comento muito aqui em relação a isso, porque eu não sou um cara que entende muito nessa questão dos bastidores, de diretoria. Mas, assim, a não ser pela demissão do Chris Wilder, que na minha opinião eu acho que tinha mais algo pessoal mesmo, desentendimento com a diretoria, algumas atitudes que ele tomava, algumas entrevistas falando dos jogadores, né? Isso não pega bem pra ninguém, né? Isso também deve ter entrado na conta do desgaste, né? Mais agora de janeiro, mais que a parte de janeiro e fevereiro, onde o time passou a jogar pior, né? Do que vinha na primeira metade, apesar de não ter pontos. Então isso talvez deva ter pesado. Mas, assim, tirando essa parte da decisão do Chris Wilder, que eu nem acho que tenha sido algo de tão, como eu falei, absurdo, visto pelo que eu conseguia ver, né? De novo, eu não tô no dia a dia, isso é só um palpite das coisas que eu vi, né? Tirando isso, que talvez fosse uma decisão um pouco mais questionável, acho que de forma geral foi um time bem lúcido, assim, do que pretendia fazer. Acho que as contatações foram interessantes no sentido de encorpar o elenco, dar espaço a alguns jogadores um pouco mais jovens, né? Então, por exemplo, Max Lui, né? Com a lesão do Adam Stevens, ele ganhou muito espaço ali pela ala esquerda, né? Óbvio, ele é com um pouco mais de dificuldades, a gente tá falando de um time de menor nível. Mas foi interessante você ter a subida de um jovem que já havia sido lançado já na reta final da temporada passada, né? Por exemplo, as contatações do Brumsdale como um goleiro de um bom nível, depois da saída do Jim Anderson, né? Voltando ao Manchester United, né? Por exemplo, é... 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 Algumas outras contratações que foram... Por exemplo, Jaden Bogle, né? Alam, de boas temporadas com o Derby Coutinho na segunda divisão. Era justamente uma... Um jogador pra justamente, assim, ser mais uma opção de ala, né? De ala, pode jogar pela direita, jogou bastante pela esquerda também, né? Enfim, as contratações eu não acho que foram nada de muito exacerbadas, não. Acho que fazendo sentido, né? Dentro da realidade do Sheffield. Acho que nisso o clube foi bem, né? Mas, assim... O Oliver Burke, por exemplo, que seria uma alternativa interessante de estilo de jogo de atacante, né? Pra ser um cara... Pra ser lançado em profundidade, um jogador de capacidade física e de explosão de velocidade. Acho que foi uma contratação interessante. O Ampadu, do Chelsea, que eu acho que nem fazia muito sentido com o estilo de jogo dos zagueiros armadores, né? Até porque ele chega mais pra ser um zagueiro de lado do que um zagueiro central, que é o John Egan, que é o capitão da equipe, é um dos nomes da equipe, né? Enfim, a contratação do Brewster, eu achei que, em termos do nível do jogador, seria interessante, né? Porque é um jogo com muito potencial, mas talvez não fizesse muito estilo pro jogador. Acho que o estilo de jogo do Sheffield não fazia muito sentido pro Brewster. Mas, enfim... Acho que foram contratações que mostravam que o clube tava bem ciente, assim, do que poderia fazer pra se manter competitivo. Então, assim, pelo menos me parece, assim, num primeiro momento, olhando isso, de que era uma diretoria que tava ciente da sua realidade. E de que, de fato, assim, com o que tinha, conseguiu agir bem no mercado. Eu não vi nada de absurdo, não, assim. Achei que foi interessante esses movimentos. A contratação do Sanderberg, isso mais, foi na temporada passada, né? No meio do ano passado. Uma baita contratação, uma belíssima contratação. Jogou muito ali nos primeiros 10, 11 jogos da temporada, depois ele se machucou. Mas foi um dos nomes do Sheffield na temporada, em termos de destaque individual, apesar de ter jogado pouco. Então, assim, foi um time que teve um trabalho incrível. O Chris Wilder fez um trabalho incrível. Uma história belíssima, subindo da terceira pra segunda divisão, pra Premier League. Sem precisar passar mais de uma temporada em uma dessas divisões. E agora cai, né? Sem o Chris Wilder, né? Mas, assim, foi um time que subiu pra elite muito rápido. O salto que o Sheffield deu pra Premier League foi muito alto. Assim, que geralmente não é algo que a gente vê todo dia, né? Tanto que o elenco do Sheffield é um elenco de nível mais baixo mesmo. Só você vê os jogadores que jogavam ali na temporada passada, por exemplo. Eram jogadores de outro nível, não eram jogadores de Premier League. Essa subida foi muito rápida. Agora, vamos jogar a segunda divisão. Não sei aí quem vai ser contratado pra fazer esse processo de... Pra jogar a segunda divisão, né? Tentar fazer o time subir a Premier League. Imagino eu que, assim, o Sheffield já tenha, talvez, mudado de patamar em relação aos competidores da segunda divisão. Porque tem ainda parte da receita de Premier League. Então, tem mais caixa pra investir do que outros competidores ali no bolo da segunda divisão, né? Mas, enfim... Eu torço por eles, torço pra que eles voltem, né? Foi uma das histórias mais legais de uma temporada na Premier League na última década, né? A história da temporada passada foi incrível. Foi incrível. Nessa temporada, infelizmente, deu tudo errado, né? Deu tudo errado, não, né? Tem uns níveis coletivos, como eu falei. Não acho que não é um desastre tão grande, não. Acho que foi mais um time que sofreu com a ausência de peças e baixo rendimento de outros jogadores, né? E, num segundo momento, falta de confiança, desgaste do treinador com o elenco, com a diretoria, que culminou nesse resultado terrível, né? Enfim, torço pra que eles voltem, né? E, pelas decisões da diretoria, com exceção essa do Chris Wilder, que foi um pouco mais... Um pouco mais discutível, né? Acho que me parece uma diretoria bem lúcida, assim, do que pode ou não fazer, né? Infelizmente, não deu certo nessa temporada, mas não é sempre que dá certo. Realmente foi uma coisa desastrosa. Mas, enfim, torço pra que eles voltem, né? Um time que ganhou o coração do pessoal na temporada passada, né? De fato, muito interessante, uma história muito legal. Subiu muito rápido da Premier League e agora, talvez, tem que voltar uma casa pra conseguir... Voltar algumas casas pra conseguir, não sei, tentar se restabelecer ali, encurpar. Tentar um trabalho, agora, partindo do zero, de longo prazo, sem o Chris Wilder, mas com algum técnico que possa vir pra agregar também. Mas, enfim, vamos ver como é que faz se desenrolar essa história, né? Sinta-se livre pra concordar ou discordar aí nos comentários, agregar com alguma opinião, né? Deixar o vídeo aí mais completo pra o pessoal que vai ver depois, enfim. Dá o like se você gostou. Compartilhar o canal com seus amigos, caso você goste do canal, tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, né? Caso você tenha gostado do canal, se você goste aqui das opiniões do canal, das páginas também aí da descrição do Instagram e do Twitter. e clica no sininho pra você receber as notificações quando eu postar o vídeo aqui, tá? É isso, espero que tenha gostado.